Olha só como ela faz, olha só como ela faz, ela bota a palma da mão no chão BJ, Isaac Lucas Olha só como ela faz, olha só como ela faz, ela bota a palma da mão no chão Olha o barulhinho Estala, estala, estala a dinha, estala, estala a dinha, é o barulho que sai da boca, chupando minha bocetinha Chupando minha bocetinha O DJ do baile quando toca ela se envolve Yeah, vai sentar no post Yeah, vai sentar no post Quando toca ela se amarra caramba a firma e fode Yeah, vai sentar no O DJ do baile quando toca ela se envolve Yeah, vai sentar no post Yeah, vai sentar no post Quando toca ela se amarra caramba a firma e fode Yeah, vai sentar no post Yeah, vai sentar no post Quando toca ela se amarra caramba a firma e fode Yeah, vai sentar no post Yeah, vai sentar no post É só socar da praba, é só socar da praba Na bandida, nós amantes e na mulher de casa É só socar da praba, é só socar da praba No ambate dá um conselho, não fica apaixonada Agora é vera, é só socar da praba É só socar da praba, é só socar da praba Na bandida, nós amantes e na mulher de casa É só socar da praba, é só socar da praba No ambate dá um conselho, não fica apaixonada Com jeitinho amor Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Olha a sequência do pente Olha a sequência do pente Olha a sequência do pente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance